Bom dia, hoje é domingo, 6 horas da manhã, hoje eu fui dormir 2 horas da manhã, de sábado para domingo, editando vídeo, lançando no canal, programando e fazendo o script de hoje. Estou aqui para fazer umas gravações no nosso canal e o que eu fico meio besta é que as vezes as pessoas reclamam do trabalho, reclamam da vida, mas não fazem nada para mudar. Então, você consegue, se esforce, mude seus hábitos, faça algo diferente. Até mais, tchau, tchau.